Olá, Cossistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Batista, sou graduado em Engenharia Elétrica e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalharei com vocês agora a disciplina de circuitos polifásicos. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois possam postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum permitente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês estudem em casa. Vamos começar? Na aula de hoje, aprenderemos os tipos de ligações que podem ser feitos em circuitos trifásicos. As cargas trifásicas podem ser interligadas aos sistemas de dois modos distintos. Em estrela, também chamado de Y. E em triângulo, também chamado de delta. Nos circuitos trifásicos, podem-se utilizar cada uma das fases para alimentar um circuito totalmente independente, conforme mostra a figura 1. No entanto, é necessário seis fios. Pela quantidade de fios usados, esta opção não é prática. Do lado direito, nós temos um gerador trifásico com três bobinas. E F1 entre os pontos 1 e 4. E F2 entre os pontos 2 e 5. E EF3 entre os pontos 3 e 6. Do lado esquerdo, temos a representação das cargas que esse gerador está alimentando. Para facilitar, vamos chamar as bobinas 1 e 4 de L1. As bobinas 5 e 2 de L2. E a bobina 6 e 3 de L3. A bobina A, a bobina L1, alimenta uma carga e induz uma corrente de fase IF1. Conforme podemos observar. A mesma tem o retorno pelo terminal 4. A bobina L2, alimenta uma carga e induz a corrente na fase IF2 e retorna pelo terminal 5. Nós temos aqui IF2 e o retorno dessa corrente, ela ocorre pelo terminal 5. E a bobina L3, alimenta uma carga e induz uma corrente de fase IF3 e retorna pelo terminal 6. Nós temos aqui o IF3, o IF3 aqui e o retorno do IF3 pelo terminal 6. Já na figura 2, percebemos que se forem juntados os três fios que correspondem ao fio das três fases, pode-se fazer um retorno das correntes das três fases por um único condutor. O circuito fica então simplificado, tendo quatro fios em vez de seis. Este fio comum, as três fases, é chamado de neutro. Então, estes três fios aqui foram substituídos por um único fio. Com isto, está formada a conexão estrela ou Y. Então, nós tínhamos três fios condutores de retorno, que saiam dos terminais 4, 6 e 5. Então, nós unimos os pontos 4, 6 e 5, se torna comum e temos apenas um retorno. Com isso, também teremos que a corrente que passava nos retornos, vai passar nesse retorno aqui agora, todas as correntes. O I de linha 1, o I de linha 2, o I de linha 3. Então, a corrente que passa no neutro é o somatório das correntes de linhas. Notem que a corrente do neutro é igual ao somatório de todas as correntes. Também podemos verificar que irá aparecer uma tensão EL. Então, no anterior nós tínhamos apenas a tensão EF, agora aparecerá uma tensão EL. Vamos simplificar. Na ligação estrela, temos três bobinas, L1, L2 e L3, seguindo das suas numerações, que é padrão. 1 e 4 a primeira bobina, 2 e 5 a segunda bobina e 3 e 6 a terceira bobina. Para fazer a ligação estrela, pegamos o número 4, 5 e 6, fechamos um curto circuito. Isolamos e entramos com a alimentação do número 1, no número 2 e no número 3. Então, aqui, fechamos o curto entre 4, 5 e 6 e entramos com as fases no polo 1, 2 e 3. A ligação em estrela pode ser entre as cargas do circuito ou entre as fontes. Logo, analisando a figura, podemos concluir que os elementos que estão em verde podem ser fontes, normalmente fontes de tensão, ou então impedâncias. Se forem impedâncias, podem ser resistores, capacitores, indutores ou a combinação dos três. Esses elementos nunca serão impedâncias e fontes ao mesmo tempo, ou os três são impedâncias ou então são fontes. Na ligação em estrela, os pontos 4, 5 e 6 são interligados entre si, formando um ponto comum que chamaremos de neutro. Então, aqui, nós teremos o neutro. Podemos perceber também que as fases que são R, S e T, que estão com alimentação padrão, a R vai no número 1, a S. A S vai no número 2 e a T vai ligar no terminal 3. Quando o gerador tem seus enrolamentos ligados em estrela, as tensões de linha são diferentes das tensões de fase e as correntes de linha são iguais às correntes de fase. A tensão UF, que seria tensão de fase, é a tensão que temos entre as fases R e S, S e T e R e T. Então, se eu medir as tensões entre os terminais, aqui eu vou ter UF, aqui eu vou ter UF, tensão de fase, e entre S e T eu também tenho UF. A tensão de linha, o L, é a primeira tensão que temos entre a ponta da bobina e o neutro. Logo, entre 1 e 4, temos a tensão de linha. E entre 2 e 5, outra tensão de linha. Entre 3 e 6, outra tensão de linha. As tensões de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. E a tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. As correntes que passam na linha e na fase, as correntes que passam na fase do gerador são obrigatoriamente as mesmas que passam nas linhas, respectivamente, já que são as mesmas, então a corrente de linha é igual à corrente de fase. Por outro lado, a corrente no neutro, pela lei de Kirchhoff, é igual à soma das correntes das 3 fases. Vamos relembrar alguns conceitos. Tensão de fase é a tensão medida entre o centro da estrela e qualquer um dos terminais do gerador ou carga. A tensão de linha é a tensão medida entre dois terminais, nenhum deles sendo o centro da estrela, do gerador ou da carga. Evidentemente, podemos definir a tensão de linha como sendo a tensão medida entre os condutores que ligam o gerador à carga, a corrente de fase, como a corrente que percorre cada uma das bobinas do gerador ou que é o mesmo corrente que percorre cada uma das impedâncias da carga. E a corrente de linha, como a corrente que percorre os condutores que interligam o gerador à carga, excluindo-se o neutro. Vamos resolver um exercício para fixarmos o que acabamos de ver? Observando os dados fornecidos na imagem abaixo, calcule as correntes das ligações estrelas. Então, nós temos a imagem aqui, uma ligação em estrela com as impedâncias, tensões. Como podemos observar, foi informado as impedâncias, que é puramente resistiva. Sabemos que é resistiva por não ter defasagem. Então, temos aqui uma resistência de 20 ohms puramente resistiva. Temos a resistência do polo de A a N, 20 ohms, de C a N, 20 ohms e de B a N, 20 ohms. Temos também que a tensão de linha é igual a 240 volts. Na imagem está bem claro o que é tensão de fase e corrente de fase. Nós temos aqui a tensão de fase e corrente de fase. Iniciaremos calculando a tensão de fase. Já vimos que a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Substituindo, ficará 240 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, teremos que a tensão de fase é igual a 240 dividido por 1,73, que vai dar aí 138,7 volts. Então, achamos agora a tensão de fase. Agora, já que encontramos o valor da tensão de fase, podemos descobrir a corrente de fase. A corrente de fase é igual a tensão de fase dividido pela impedância da fase. Nesse caso, sabemos que a impedância é puramente resistível. Então, vai ser igual ao valor da resistência aqui, 20 ohms. Então, eu vou ter tensão de fase, que é 138,7, dividido por 20. Então, a corrente de fase será igual a 6,94 amperes. A corrente que passa no resistor RAN, no resistor RBN e no resistor RCN é de 6,94 amperes. E a corrente que passa pelo neutro será o somatório das três correntes. 6,94 da fase RAN mais 6,94 amperes da fase RBN mais 6,94 amperes da fase RCN, que é igual a 20,82 amperes. Para fixarmos ainda mais o conteúdo, vamos resolver outro exemplo. Observando os dados fornecidos na imagem abaixo, calcule as correntes das ligações em estrela. Então, vamos analisar primeiramente o circuito. Então, nós temos aqui um circuito em estrela. nós temos que a tensão de linha, agora ela é igual a 380. E a impedância, ela continua puramente resistiva, tendo os resistores RAN igual a 50, resistor RBN igual a 50 amperes também. Então, pediu-se para encontrar a corrente. Eu sei que se eu achar a corrente, como os resistores são todos iguais, a corrente que passa em uma das resistências vai ser a mesma que vai passar, vai ter o mesmo valor das outras resistências. Então, primeiro teremos que achar o quê? Tensão de fase. Eu sei que tensão de linha é igual a raiz de 3 tensão de fase. Então, tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Substituindo, nós sabemos que a tensão de linha é 380. Então, nós vamos ter 380 é igual a raiz de 3 tensão de fase. Então, a tensão de fase, ela vai ser igual a 380 dividido por raiz de 3. Então, fazendo essa conta aqui, raiz de 3 é igual a aproximadamente 1,73. Então, tensão de fase vai ser igual a 219,39 aproximadamente. Então, achamos já a tensão de fase. Precisamos agora achar a corrente de linha. Vamos anotar aqui num canto, tensão de fase. Então, já um dos resultados nós achamos. Tensão de fase é igual a 219,39. Vou apagar aqui. E vamos calcular agora a corrente de fase. Eu sei que corrente é igual a tensão dividido pela impedância. Então, a impedância minha é puramente resistível. Vai ficar aqui. A minha tensão de fase é igual a 219,39 dividido pela minha impedância, que é de 50 ohms. Minha corrente de fase será igual a 219,39 dividido por 50. Então, nós teremos uma corrente de aproximadamente 4,39 amperes. Então, nós achamos já a corrente de fase. Então, a corrente que passa pelo resistor RAN é de 4,39. A corrente que passa pelo resistor RBN é de 4,39. E a corrente que passa pelo resistor RCN também é de 4,39. Nos resta agora achar apenas a corrente IN que passa no neutro. IN vai ser o somatório das correntes que passam nos respectivos resistores. Então, vai ser IN é igual a IF, eu vou falar IFA, vamos chamar aqui de FA, a que passa aqui, mais IFB mais IFC. Eu sei que as correntes IFA, IFB e IFC é igual a 4,39. Então, eu terei que a corrente no neutro é igual a 3 vezes 4,39. Será igual a 13,16 amperes. Pronto, exercício resolvido. Então, foi fornecido aí, achamos as correntes. Quais são as correntes? A corrente que passa no resistor RAN aqui, ela é igual a 4,39, que é a mesma que passa no resistor RCN e no resistor RBN. E a corrente que passa no neutro é igual a 13,16 amperes. Agora, vamos ver outro tipo de ligação. A ligação em triângulo ou delta. Essa ligação tem esse nome porque nós obtemos as fontes ou impedâncias ligadas na forma de um triângulo. Na ligação em triângulo, faremos a ligação de uma maneira diferente. Pegaremos o terminal 1 e fecharemos com o terminal 6, o terminal 2 com o terminal 4 e o terminal 3 com o terminal 5. Alimentaremos os terminais 1 e o terminal 6 com a fase R. Alimentaremos o terminal 2 e o terminal 4 com a fase S e o terminal 3 e 5 com a fase T. Vamos ver como é representado. Na figura 1, podemos observar o que eu expliquei. Observem que o terminal 1 faz parte da primeira bobina e está interligado com o terminal 6, que faz parte da terceira bobina. O 1 e o 6 juntos estão fechados na fase R. Já a fase S, teremos os terminais 2, que é da segunda bobina, e o terminal 4, que faz parte da primeira bobina. O terminal 3 seria da terceira bobina e está ligado no terminal 5, que é da segunda bobina. Serão alimentados pela fase T. Na figura 2, vemos o fechamento bem detalhado. Prestem atenção, o 1 está interligado no 6 e o 2 com o 4 e o 3 com o 5. Teremos agora uma diferença muito importante. Enquanto na ligação estrela a tensão de linha era diferente da tensão de fase, na ligação em triângulo a tensão de linha vai ser igual à tensão de fase. O comportamento das correntes também são diferentes. A corrente de fase, que é a corrente que passa por cada bobina, vai ser igual à corrente de linha dividido por raiz de 3. E a corrente de linha, que é a corrente que passa pela rede de alimentação, vai ser igual à corrente de fase vezes raiz de 3. Agora, vamos resolver um exercício? Então, exercício. Um gerador trifásico com uma tensão de linha de 208 volts, vamos sempre destacar as informações, tensão de linha de 208 volts, que está alimentando uma carga em triângulo, a corrente de cada impedância é de 5 amperes. Calcule a corrente de linha. Então, está pedindo um exercício aqui para a gente calcular a corrente de linha. Eu sei que a tensão de fase é igual à tensão de linha. A tensão de fase, então, é igual a 208. Me deu a corrente na fase. Eu preciso apenas agora calcular a corrente de linha, não precisa de mais dados nenhum. Eu apenas vou fazer que a corrente de linha é igual à raiz de 3 vezes F. Então, corrente de linha vai ser igual a 1,73 vezes 5, que vai dar aproximadamente 8,66 amperes. Então, a corrente que passa aqui, corrente de linha, ela é igual a 8,66 amperes. Aqui eu tenho passando 5 amperes também, e aqui eu tenho passando 5 amperes também, que são correntes de fase. E aqui eu vou ter a corrente de linha que sai da fase B. E aqui eu também vou ter uma corrente de linha que tem o valor de 8,66 amperes. O exercício está resolvido. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos resolver outro exercício para ficar mais claro para vocês. De acordo com os dados fornecidos na imagem abaixo, calcule as correntes da ligação em triângulo. Então, o que o exercício está pedindo? Ele pede para você calcular as correntes envolvidas na ligação em triângulo. Quais são essas correntes? É as correntes de linha e a corrente de fase. Nós temos que achá-las. Quais as informações que nós temos aqui? Nós temos a tensão de linha, foi informada, que a tensão de linha é o quê? A tensão entre duas fases, que é 380. A tensão de fase, não foi informada, então nós temos que achar a tensão de fase. e acharmos as correntes. Então, vamos iniciar. Não foi informada a tensão de fase, mas nós sabemos que esta é uma ligação em triângulo ou em delta. E quando a ligação é em triângulo ou em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Neste caso, 380 volts. Então, nós já temos a tensão de linha. Sabendo a tensão de linha e de fase, sabendo a tensão de fase e a resistência que está lá na fase, nós acharemos a nossa corrente de fase. Então, eu sei que corrente de fase ela vai ser igual ao quê? A minha tensão de fase dividido pela minha impedância de fase. Neste caso, eu tenho, então, que a tensão é 380 e eu tenho que minha impedância é puramente resistiva, 50 ohms. Então, eu vou ter aí 380 dividido por 50 será igual a 7,6 amperes. Então, parte da minha, do meu problema já foi solucionado. Eu achei a minha corrente de fase que passa por todos os resistores aqui. o IF que é igual a 7,6 amperes. A única coisa que falta eu responder agora é o quê? Minha corrente de linha. Eu sei que a corrente de linha em um circuito triângulo ela é igual a raiz de 3 vezes minha corrente de fase. Então, eu tenho que minha corrente de linha vai ser igual a o quê? Raiz de 3 eu sei que é 1,73 vezes minha corrente de fase que foi o quê? 7,6. Então, minha corrente de linha é igual a 1,73 vezes 7,6 que vai dar aí 13,16 amperes. Então, essa aqui é minha corrente de linha é a corrente presente que sai aqui da fase A a corrente que sai aqui é a corrente de linha e aqui também eu tenho a corrente de linha que tem o valor de 13,16 amperes. como tanto a fonte trifásica quanto a carga trifásica pode estar conectada em estrela ou em triângulo existe 4 tipos de configurações e conexões. Eu posso ter ligado a fonte em estrela e a carga em estrela eu posso ter a fonte em estrela e a carga ligada em triângulo ou delta e eu posso ter a fonte em delta e a carga em estrela e também posso ter a fonte e a carga ligados em triângulo ou delta. E com isso encerramos os nossos assuntos da terceira aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual participar dos fóruns e postar suas dúvidas e não esqueçam dos estudos em casa. Por enquanto é só e bons estudos e até a próxima aula.